Oi! Eu sou a Giovanna e acabaram de sair imagens novas da terceira temporada de The Umbrella Academy. Eu vou analisar essas imagens aqui com vocês, falar sobre as novas teorias e fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar sobre quando vai sair o trailer. A primeira imagem que saiu há algumas semanas foi essa daqui do Victor Hargraves aqui num bar, junto com a Alison e isso é muito fofo, cara! O Victor Hargraves, antiga Vânia, vai se assumir transexual na série e vai fazer essa transição de Vânia pra Victor, ele é um homem. Assim como o ator Elliot Page fez na vida real essa transição, o personagem também vai fazer e isso é muito carinhoso e muito cuidadoso da parte da produção da série de permitir que o Victor, um homem, interprete um homem também aqui, um personagem homem. Isso é muito cuidadoso deles tratarem esse assunto com muito cuidado, isso vai ser muito legal. Eu quero ver o relacionamento do Victor e da Alison porque eu acho que essa é uma boa dupla. Eles já eram uma boa dupla nas temporadas passadas, mas eu acho que agora vai ser muito mais e que a Alison vai apoiar super o Victor. Cara, saíram essas novas imagens super legais. O Ben, mano, ele tá muito bad boy, ele tá muito bad boy, é muito triste. Tem até uma imagem que eu vou mostrar depois que o Klaus tá super felizinho de ver o Ben e eu acho que a The Umbrella Academy tá muito feliz de ver o Ben porque eles amam muito o Ben e eles acabaram de perder o Ben. E tipo, é muito louco. Agora eles têm um Ben bad boy nessa série. Eu amo muito o Ben fofinho, o Ben da The Umbrella Academy mesmo. Não sei se eu vou gostar desse Ben da The Umbrella Academy. Mano, olha que time! Eu amo a The Umbrella Academy. Eles são tão engraçados. O Klaus, o Diego e a Alison olhando assim pro lado. Todos eles estão com roupas novas. Finalmente, eles passaram as últimas temporadas inteiras com a mesma roupa. O Cinco passou as duas primeiras temporadas com a mesma roupa. Eles estão muito fofinhos aqui. Aqui, o Cinco dentro de um carro. Parece que eles vão fazer alguma viagem ou ir pra algum lugar. O Cinco já tá com umas roupas diferentes, finalmente. Aqui a gente tem a Laila. Ela também tá com uma aparência bem diferente. Ela mudou o cabelo. Cara, eu amo tanto a Laila. Eu acho que ela vai ajudar muito a The Umbrella Academy nessa temporada. Porque ela é um dos irmãos Hargraves. A gente vai ter essa rixa e essa briga entre a Sparrow Academy e a Umbrella Academy. Mas no final, eles vão se juntar. Porque querendo ou não, todos eles fazem parte das crianças que nasceram naquele dia que a Umbrella Academy nasceu. Todos eles são irmãos, inclusive a Alison. Eu tipo demais a Alison e o Diego. Eles tiveram uma química imensa na temporada passada. Espero de verdade que eles fiquem juntos nessa temporada. Aqui a gente tem a Sloane e a Jaime e as novas personagens aí da The Sparrow Academy. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando todos os novos personagens. A Sparrow Academy, os seus poderes. Eu vou deixar o card pra você assistir esse vídeo depois. Aqui a gente tem o Sr. Hargraves. Cara, eu odeio esse cara. Ele é tão chato. Ele é tão chato. Essa vai ser a primeira cena ali da terceira temporada. Saiu um teaser disso. Eu já fiz um vídeo analisando. A The Umbrella Academy chega lá e encontra a Sparrow Academy. E eles veem o Ben, cara. E o Klaus olha todo sorridente pro Ben. Ele tá sorrindo tanto, cara. Eu vou chorar muito. Eu preciso reassistir The Umbrella Academy. Nesses próximos meses vai sair muita, muita série. Eu tô até perdida. Eu preciso reassistir The Umbrella Academy. Essa série é demais. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando todas as séries que vão estrear agora em maio, junho e julho. Dá uma conferida nesse vídeo depois. Vou deixar um card aqui pra você ver ele depois. Aqui tem o Ben. Acho que é a Slowane. E o Afonso aqui com a roupinha de The Sparrow Academy. Sinceramente, achei bem feia essa roupa. Ah, tem o Christopher, o cubo também. Esse cubo quadrado é um dos irmãos. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Olha que fofinhos! Olha que fofinhos! Os irmãos Hargraves, cara. O Luthor e o Vitor. Cara, eles estão tão fofinhos. O Vitor tá muito bonito nessa temporada. Cara, olha que fofinho! Lembra do Javon de Euphoria? Pois é. Ele vai estar nessa terceira temporada de The Umbrella Academy. O personagem dele ainda não foi descrito. Ninguém sabe nem o nome, nem o que ele vai fazer nessa temporada. Mas ele vai estar lá. Ele é muito fofo. Eu tô muito animada pra isso. Cara, eu amo o Klaus. Não tem como não amar o Klaus. Ele é o mais engraçado dessa série. Tem ele aqui na cama, todo divertidinho, com o chapéuzinho dele. Os cinco bem ranzins, adeitado. Eu amo essa série. O Vitor e a Alison, cara, eu vou amar isso demais. Eles vão ser muito fofos. Eu quero muito ver essa amizade entre esses irmãos. Aqui no Instagram oficial da The Umbrella Academy, eles postaram todos os personagens. Tanto da The Umbrella Academy, como da Sparrow Academy. Aí chega no número 6. Mostra quem é o número 6 da The Sparrow Academy, que é o Christopher, o cubo. Só que o número 6 da The Umbrella Academy não aparece. E tem um post escrito. Esse post foi removido da sua timeline. É porque esse era o lugar do número 6 da The Umbrella Academy, do Ben. Só que o Ben tá na outra coluna. Ele tá na coluna da Sparrow Academy. Tipo assim, tem uma lacuna vazia na The Umbrella Academy, que é o Ben. Tá gostando desse vídeo? Já deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos vídeos de The Umbrella Academy, que vai sair aqui. A Netflix divulgou também o nome dos episódios em inglês. Vão ser 10 episódios, assim como nas temporadas anteriores. Eu vou ler aqui pra vocês. O primeiro, Conheça a Família, porque eles vão conhecer a Sparrow Academy. O segundo episódio, A Maior Bola de Barbante do Mundo. O terceiro, Bolso Cheio de Relâmpagos. O quarto, Chama Kugleblitz. Eu não sei o que significa. O tinto, O Corte Mais Gentil. Seis, Calêndula. O sete também não tem tradução pro Brasil. Alfie Wieserstein. Oito, Casamento no Fim do Mundo. Espero que seja o casamento da Laila e do Diego, tá? Não aceito nada menos do que isso. O nove chama Sixty Bells. O dez chama Esquecimento. O que vai rolar nesse final, cara? Eu tô animada. A série estreia dia 22 do mês que vem, de junho. Eu tô muito animada. E falta pouco, falta um mês. E a gente ainda não tem o trailer. Então é bem provável que a Netflix libere agora, nessa próxima semana ou nos próximos dias. Fiquem ligados aqui no canal, porque quando sair vai ter react do trailer e vai ter análise explicando tudo pra vocês. Obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis. E fui! Uh!